O que é ela? O que essa garota tá fazendo? Pronto. Esquece, deixa eu gravar de novo. Oi, gente! Vim compartilhar o meu sonho com vocês. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Carize. Tô aqui realizando mais um sonho. Eu sempre tive vontade de aparecer no YouTube depois de tantos pedidos, tanta gente pedindo, ah, faz vídeo, faz vídeo. Então, pra começar, deixa eu explicar como foi criado o nosso projeto. O nosso projeto, na verdade, vai ser um programa. Tá? Ninguém percebeu isso. Enfim, vai ser um programa. Vai levar pra vocês o quê? A motivação. Tudo começou com a minha pessoa querendo compartilhar os meus sonhos com vocês. Mas eu queria gravar tudo e mostrar. Tá, mas como seria isso? Eu quero levar pra vocês a motivação. Eu quero levar pessoas que me inspirem. Eu quero mostrar pra vocês quem são essas pessoas. Como eu tô realizando isso. Como a gente dá importância pra sonho. A gente faz isso. Ah, não. Sonho pequeno. Sonho grande. Eu não vou conseguir. Sonhos tão simples que a gente não realiza. Mas eu vou me forçar. Eu vou me desafiar. E eu quero mostrar pra vocês toda essa etapa. Eu quero trazer sempre um convidado pra mostrar a inspiração. Então é isso. Toda semana eu vou trazer um vídeo novo. Vai ter desafio. Vai ter sonho. Vão ter convidados muito especiais. E toda semana também vai ter conteúdo no nosso blog. Vou deixar o link aqui embaixo. Então eu queria agradecer os meus parceiros que entraram nesse sonho comigo. A DW Fotografia. E é isso. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá like também. Manda o amigo curtir. O inimigo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.